Tá, a gente perdeu só 3 unidades aqui em cima e aqui embaixo a gente perdeu nenhum. Eu quero totem, hein, velho. Se não tiver totem eu vou te ultar. Ah, apareceu já. Só me dá aqui, meu. Pergaminho de drenagem. Esse pergaminho manchado e suado não pode ser segurado com as mãos, já que ele suga qualquer essência, inclusive poderes mágicos. Esse aqui tira os ventos do inimigo. É bom pra eu colocar o nosso Necromancer. Tem alguma coisa pra ajudar com a geração? Acho que não. Já veio com guarnição, recurso e negócio de dinheiro. Nossa, perfeito. É o melhor combo de concessão que eu poderia pedir. Se bem que acho que eu vou mudar um negócio ali. Pode colocar aqui. Porque como essa região aqui de cara que é Behoofler, ela vai daqui de baixo até aqui. Até aqui? Calma. Tá, até aqui mais ou menos. Essa região vai. Então tipo, a Tileia, se ela quiser ir pra lá, ela vai ter que andar todo esse caminho aqui. Então é melhor a gente tirar essa construção aqui e colocar aquela de tirar movimento e aumentar o dano por atrição. e quem quiser passar aqui. Assim a gente se beneficia disso. Vamos pegar esses dois aqui só pra tapar buraco. Isso deve ser importante. Isso deve ser importante. Não vou conseguir finalizar isso com essa galera aqui. Então... Acho que eu nem vou ficar perto porque eu tô com medo de um atacar e o outro atacar esses exércitos isolados aqui. Ele não vai aguentar. Então volta pra cá. Tem um jogo chamado Age of Owners que o Warhammer poderia incorporar algumas coisas muito realistas. Tem que ver se encaixa no quesito do Total War, né, velho? Porque senão os cara nem tem interesse de colocar. Então vamos colocar uma guarnição aqui. Buralha, né? Seguimos aí na busca do... Seis mil. Segura a emoção aí, Michel Temer. Daqui a pouco você vai fazer alguma coisa. Aqui por enquanto a gente tem que ficar segurando o cara aqui, Aiso ali, que não tem mornição. Passemos o turno e vamos ver aí o que que o... O que você quer? Esse cara vai querer fazer. Por favor que eu não tenha dado muito pra passar... Ih, eu vou tomar atenção. É, eu aculei. Eu esqueci de mexer. Mas só tem um exército ali, então a gente consegue pegar. É, o Warhammer é um universo bem antigo, velho. Com certeza veio antes do Warcraft. Exemplo, levar uma unidade com uma artilharia que é lenta, a tropa se move mais lenta na campanha. Ah, sim, nossa, mas isso aí é chato, hein, mano. Nossa, ia ferrar muito isso aí. Aqui a gente tem magia, a gente põe a turbina do carrinho. Pega a artilharia, põe dois foguetinhos de magia. Caraca, os caras não atacou, é porque tem muralha. Só pra ter que parar a minha reposição, né, velho. Tá, tem 18 na guarnição aí, vocês de força de facção Tacoma. Praticamente meia-meia, então vocês têm pelo menos três exércitos pra fazer a força com o meu. Tem presença militar aqui, tem uma presença militar aqui. Provavelmente a maior parte deve estar... Ixi! Caraca, a Myrmidens não tá com os resfonteiriços? Ih, rapaz, então eles estão aqui. Bom, traz você de volta aqui. Ataque aqui o cara. Nossa, quase meia-meia. Acho que vai morrer toda a minha guarnição, por isso que tá meia-meia. E se morrer uma necromante, eu vou lutar a batalha. Tá, só morrer a guarnição mesmo e um morcego. E acho que gerou mais um totem. Ou não, não, gerou não. Scab-Scratch. A espada lendária de um morto-vivo mercenário. Dizem que essa lâmina não pode ser embainhada sem primeiro arrancar uma vida. Ou ela produzirá um grito aterrorizante até que sua vontade seja feita. Maluco. Imagina você numa RPI de mesa com uma espada dessa. Você tem uma espada com você na bainha lá. Você puxa a espada pra ameaçar alguém. Se você não matar o cara que tá na sua frente, a espada começa... Aaaaaaah! Até que você mate o cara, velho. Ai, que maravilha, velho. Colocar a caralizador arcano. Tá aqui. Já tem preço militar de 10. Qual a dica pra jogar com nossos amados vampiros? Zumbi, zumbi, mais zumbi? Rafalitos, jogue tudo no seu inimigo até que ele peça chega, velho. Tenha sempre zumbis ou esqueletos ou piqueiros pra você jogar de escudo de carne no inimigo. E guarda-tumba, monstros, monstros voadores, magia, pra circundar eles com tudo isso aí e fazer eles correr por liderança. Basicamente é isso aí, mano. O que liberou aqui? Guarda-tumba, ótimo. Tô precisando mesmo. Tira... Tira esse daqui. Que mais? Bom, tem lamianas, mas ainda é pra esse exército. Tem os de espírito aqui. Sente isso aí, como é que tá a reposição? Minha liga tá bem alta. Teste-me como seu perigo. Sim, eu vou indo aqui pra cima do Belegar, pra acabar com essa facção. Tira noite. Tira noite. O Pillar of Eternity 2 tem uma espada que ri de satisfação quando você acerta alguém. Aí, ó. Ela nunca ia rir comigo, já que no RPG meus personagens erram tudo. Coloca isso aqui pra reduzir a manutenção dos exércitos, do que tem guarda da tumba. Próximo turno vai ter ali a... Rebelião. Você não tem aliado. Se eu pirasse uma cidade, a gente ganha 12 mil, correto? 11 mil e 800. Se eu declarar guerra em você agora... Seria um probleminha, porque você tem um exército aqui. E eu vou atacar o Belegar aqui agora. Então, não daria muito certo. Eu acho que no momento a gente pode voltar pra cá. Só pra recuperar o que eu perdi por burrice aqui. Dá um aguardo. E você vem aqui. Que eu acho que o Império vai querer cometer um ataque ali. A minha Lâmiana, a corrupção ainda está baixa, porque tem muita gente imaculada ali. Dos heróis do Belegar. A gente poderia vir aqui dar um oi pra ver o que tem aqui no exército do Reinos Fronteristos. Que eu não consigo ver. Sim, meu Senhor de morto. Sim, meu Senhor de morto. Próximo turno vai sair essa construção ali. Eu construí um negócio pra tirar o movimento deles e fechou. Eu tenho uma espada no RPG que ainda tem vontade própria. Espada com personalidade são maravilhosas. É por isso que eu gosto muito daquela história do Tolkien. Que é a Filhos de Húrin. Eu acho que é Filhos de Húrin. É Filhos de Húrin. Que tem a espada lá também. Que ela tem a mesma premissa dessa aí. Que quando ela é desembaiada, ela tem que matar alguém. E ela só fala com o Húrin. Quer dizer, Húrin não. É com o Túrin. Túrin Turambar. A espada só fala com ele. Guido Beladona. Ok. Viu porque eu falei que ele é bom construir um negócio ali pra tirar o alcance de movimento dos inimigos? Sim, eu tô ligado. É uma história muito boa, velho. É uma história muito boa. Então provavelmente no próximo turno alcança a Leen em marcha. Aqui não tem guarnição, só estão recrutando um pato goleiro. Não é problema nenhum pra mim. Pronto. Sim, o Neferatu estava certo. Estranque. O que temos aí? Um exército quase cheio e outro pela metade. A morte é ascendente. Tá bom. A escuridão vem. A escuridão vem. A dança macabra. A dança macabra. A dança macabra. Tá, Michel Temer. Vamos lá fazer sua função aqui. A dança macabra. Das séries espadas que ficam gritando loucamente. Só tem espada louca no Warhammer. Espada de quem ele fica gritando? A Shibashiblaat, que eu li lá, esqueci o nome. Aumentar 100 de renda é válido. Se bem que se eu guardar no próximo turno eu não consigo construir essa parada aqui, né? Porque eu quero bastante construir isso aqui. Expanse Silvanias Bordas. Expanse Silvanias Bordas. Não, eu não consegui aqui, cara que é Izzer. Vou colocar a Guarnição logo. Então eu poderia trazer você pra cá, amiguinho. Você vai tomar atrição por um turno, mas acho que você chega em marcha ali depois. Com certeza chega. Então, esquenta não. Da série Espadas Falantes também temos aquele desenho bem antigo que passava no canal Jetix. Que era aquele desenho do Dave e o Bárbaro. Lembra desse desenho, Dave e o Bárbaro? Então, tinha lá a espada do Dave e ela falava. Ok, o Belegar veio atacar a gente aqui só com o patrulheiro. Vai ser uma batalha muito chata, velho. Mas ok, né? Vamos lá. Ai, ai, Belegar. Se bem que a gente poderia ir pra cima, né? Se a gente pressionar eles, eles não vão ter abertura pra atirar. Acho que eu vou pra cima deles, velho. Fazer isso. É só invocar uma adrid e deixar eles atirarem nelas primeiro. Vamos lá. Pode invocar uma aqui. Sim, eu tô ligado. Sim, eu tô ligado. Os fantasma tanca e os patrulheiros me arregaçam. Vai cair uma chuva de flechas aqui agora. Eu vou te abertura. Vou te abertura. Vou te abertura. Eu vou te abertura. Minha banca vai... Ué, não invocou? Carruagem, vai lá. O rolo da cripta. Contanto que a gente pressione a distância em cima deles, eles não vão atacar a gente. Porque a máquina não sabe fazer baliza com o arqueiro pra continuar atacando. O que? Excelente. Agora, vem comigo. Espere, com paciência. A gente tem ataque mágico. Pode brigar com os fantasma aí. Ah, que os patrulheiros comeram meus horrores da cripta. Isso não me li, hein. Taca ali... Nossa, perdemos o olho da cripta, cara. Os patrulheiros realmente estão... Motivados, velho. Subi daí, meu! Poxa, chega que a carruagem dá conta de um grupo, velho. Caraca! Não tem mais liga de pra invocar. Estamos aí brigando com o Belegar, velho. Tem alcança pra estudar essa magia. Dá ajuda aqui com a carruagem, que os caras estão fugindo aqui. A gente só alcança eles. Esse general tá tranquilo ainda. Aqui pode deixar os morcegos perseguindo. Vim pra cá vocês. Vem lidar o Necromancer aqui. Aqui é o que? Herói, então. Vem pra cá. Se a gente parar de perseguir, ele tá atingindo na gente. O Belegar tá quase morto. Ok. Correu o Belegar. Correu o Belegar. Persegue, 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 persegue. Dá pra invocar o outro bicho aqui, né? Vamos lá, Borreus. Correu o Belegar. Correu o Belegar. Correu o Belegar. Você é alguém? Correu o Belegar. Correu o Belegar. Quebrará tanto faz. Qualquer um dos hermbers. E é brigar com todo mundo ao mesmo tempo. Que vai ser difícil. Ah, aí fudeu, né? Os caras estão fazendo um monte em mim aqui, velho. Ajuda a perseguir ali, morcegos, tá quase chegando na linha ali, aqui já correu os dois grupos, vou continuar pressionando aqui, senão eles vão virar e vocês vão atirar, vem aqui você que tem dano de magia e as dreads, pra finalizar também. Aqui tem dois, já era, vem matar esse galera aqui, já escoltamos todo mundo que tem a linha aí, esse aqui tá quase, vem pegar esse aqui, acho que desistiram. Esse cara tá achando que é 19 Irmã de Avelorn pra dar certo isso aqui, bicho? É chato, mas não é o melhor exército. Falta só matar os fantasmas agora, aí acabou. Quem não tem dano mágico, sai do caminho. Aqui tem 11, morceguinhos, pega essa galera aqui, primeiro. Muito morto! Desenho, pode me mostrar o modelo do Belegar com o mod das bandeiras, e tem diferença? Ah, acho que é só esse negócio nas costas dele, mas acho que já tinha isso aqui, não tinha? Porque eu me lembro, ele sempre teve esse negócio brilhante nas costas dele aí. Por que essa galera aqui, só desistiu? Eu não vou fugir não, eu desisti. Ah, porque eles usaram... Eles usaram entrechiramento, eles não podem se mexer. Aí foi a play de alto nível mesmo. Será que eles usaram esses 500 de correr e bugou a duração? Porque já era pra ter acabado. Pode ser isso. Tá, vou só acelerar aqui enquanto a gente mata os fantasmas que faltam. Trabalho pras driades aí. Agora esse aqui. Tentei gostar de Troy, mas não me desceu. Cara, pra mim é o que eu falei, depois de jogar Warhammer, todo Totoro pra mim fica... Mh! Mh! O Troy pra mim seria melhor se ele tivesse abraçado o lado de mitologia, e não ficar nessa balela de... Ah, a história por trás do mito. Igual a do... Tipo, o Minotauro não é um Minotauro de verdade, a Arpia não é a Arpia de verdade. Aí eu teria gostado mais. É um jogo legal, divertido, mas... Continuo com o meu Warhammer preferido. Carruagem, você tá empurrando o cara pra longe, velho. O anão não corre tudo isso aí não, bicho. Vamos lá. Para de empurrar o cara, velho. Empurra ele pra fora da linha, não pra dentro dela. Aí, agora vai morrer. Tá falando trabalho aqui. Reposição. Beleza, a parte boa é que eu já matei a maior parte do exército deles pra acabar com a facção, né? Já adianta o meu trabalho. Ia ser muito pior enfrentar eles numa cidade com muralha. Oh, meu Deus. O legal é quando as tropas estão bem equilibradas e batem de frente com o monstro, é uma batalha bem difícil. As tropas correndo de medo, morrendo e reposicionando as tropas. Warhammer é top. Então, mano, é magia, é bombardeio de projetos, é metacralhador de rato gigante. O bagulho é muito doido, cara. Cada batalha é uma experiência. O livro do sangue de Lâmia. Este códice críptico, que dizem ter sido transcrito diretamente dos pergaminhos da própria Neferata, ensina os vampiros recém-impulsados nas artes de infiltração, influência e propagação da maldição vampírica no mundo. Coloca agora a hora de pegar cones, eu não estou usando calor sangrento neste exército por enquanto. Coloca aqui de novo para melhorar as unidades. Eu alcanço por muito pouco a cidade, mas é suficiente. E a parte boa é que eles não estão sendo nenhum fantasma para pesar na reservação automática. Pô, quase meia-meio. Pode controlar se meu segundo exército é em máquina e vamos lá pegar a última cidade do Belegar. De modelo, não de... De tipos. Ok, vamos colocar uma galerinha aqui porque está vindo aqui uns reforços. Eu acho que é só um senhor isolado, mas eu não tenho certeza. Porque minha memória, infelizmente, é de um peixe. Eu acabei de ver o cara e o exército dele eu já esqueci. Ahn... Ok. Acho que é só esse cara aqui, velho. O Halkenf Daming, grande Halkenf Daming. Tudo bem, cara? Espero que você seja ótimo, porque está vindo uma horda de mortos-vivos aí para você. Olha só, eu vou baixar a atualização quando for do Cogado de Jogo, né? Senão quebra a minha live. Só me dá aqui, meu. Caraca, o Vlad, não acerta os nossos caras não, mano. Ah! 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 Tá, vamos mexer no exército para cima aqui porque o Edward Cullen já está indo para cima. Esse cara acho que ele vai fugir, acho que ele vai passar da linha, aí vai ser mais um para matar e depois pegar a última cidade, mas pelo menos ele não tem exército E... fugiu, ok, vamos lá, pra frente Esse exército aqui ainda vai ficar todo fantasmagórico, infelizmente não tem um senhor de tipo fantasmagórico pra ficar 100% fantasmagórico, mas o resto dele inteiro vai ser fantasmas, vai ficar bem legalzinho Mas ainda consegui recrutar poucos devido a renda Caraca, os Spirit Hosts aqui ficaram boladíssimos, ah tá, eles tinham ficado parado, porque o cara foi embora, do nada eles pararam lá no fundo O que que tem aí, martilharia? Ah, La Sancores Até que pra quem está com uma cidade vocês estão recrutando bastante coisa Sim 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 Muito bom Eu vou ver com ele O único choro que eu vi do Warhammer nas redes de Total War, principalmente lá no Reddit, é os fãs do historic falando assim, ah, nos outros Total War você derrotava o general pra derrotar o exército, no Warhammer você tem que derrotar o exército pra derrotar o general, porque tem esse senhor que fica imortal, aliás, isso é verdade mesmo, mas mano... A proposta é essa, os caras são praticamente semideus lutando, velho O que que é isso? Rolou, o cara mandou a cura aqui, obrigado cara, serve zica mesmo, hein O cara mandou a cura aqui, velho, mas não vai adiantar nada que a gente não perdeu vida Estamos chegando Belégar Tem martelador? Caraca, como é que você está recrutando um martelador? Da onde está vindo isso? É tipo uma construção de level 4 para pegar um martelador Não tem nem regimento enoma Sim, espera, minions As árvores de zumbis é normal, só tem uma coloração mais escura Tem uma pedra vermelha no corpo também Os arbóreos aqui acho que não tem isso E aí As árvores de zumbis Amém! Bem-vindo! Dança macabre! Não compartilhe com seus antigos! Ataque alguém aí! Você está olhando para os caras! O cara está olhando para os grupos! Ataque suas espíritas! Acabou! Aquele abraço belegar no querido! Beleza! Vamos ocupar! Agressor confiante! Confiança é a chave para o sucesso de uma operação no campo de batalha! Acustou vitórias em várias batalhas ofensivas! Liderança mais 2! Dimensão da hora mais 10%! Já tenho a construção de renda aqui, ótimo! Eu tenho o dinheiro do Relicário! Antes que eu gaste alguma coisa, deixa eu fazer ele aqui! O que você quer? O que você quer? O que mais que eu estou colocando no seu exército para me basear aqui? Tem carruagem... Monstros, não sei se eu vou colocar muitos, né? Porque não é bem só praia, mas carruagem, no entanto, dá para colocar! Aqui ó, carruagem negra, vai aumentar a velocidade e defesa corpo a corpo, mas só isso? Pegar uns Blue Knights não seria ruim, porque ele é... A linhagem do Dragão Sangrento, né? Pode ser! Coloca aqui! Essa carruagem é mais um apoio do que uma meta de exército inteiro! Pode colocar aqui esse aqui, para tentar mais chance de achar item mágico! Agora só falta você aí, barba altiva! Vou colocar a Rebanho da Perdição, para você! Zara Kizil, no momento não temos dinheiro, mas pode colocar esse aqui, para ajudar a aumentar a quantidade de necromancers depois! Sedução! Como poderia um mortal resistir a sedução de uma criatura que caça homens de sangue quente desde a morada dos tempos? Quem não aceitaria se tornar um escravo de tal ser? Não vou mentir! Não vou mentir! Acontece! Fazer o que, né mano? Acontece, com todos nós! Todos nós já sofremos da sedução! Quem é esse cara aqui? Barundin! Barundin! Coração de Pedra! Todo lado do Gashinag, ele tem 4 exércitos! Nenhum deles está com 20 unidades! Não parece ter uma unidade boa em nenhuma, para falar a verdade! Mas esse exército também não é a coisa mais forte do mundo! Volta aqui rapidinho! Um pacto vai ser colocado! Preciso pegar mais uma lã pra você! Aqui dá pra gente pegar nenhum fantasma, né? Decreto pode colocar crescimento, pra gente melhorar as coisas rápidas aqui! No próximo turno, vai colocar guarnições Arquizil! O que você quer? Põe o nome de uma das suas unidades de Vampira de Belo e Dolphin! Ok! Não vou nem questionar, mas ok! Não, mas a Belle e Dolphin é uma só! Tem que ser um herói, velho! Tem que ser uma heroína vampira pra fazer sentido! Aí a gente coloca! Guarda emoção! Eu posso recrutar uma, mas não tenho dinheiro! Ah, infelizmente a pobreza atinge as partes dos vampiros! Seja para mim e despegue! Ah, império, império... Estou surpreso que o Manfred está com bastante território até agora! Sai daqui, Gregor! Eu espero que sim, viu? Porque eu estou precisando de dinheiro, velho! Eu realmente espero! E aí, André, boa noite! Durto! Ih! Corre que a árvora ficou puta! Corre que a árvora ficou puta! Corre! 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 Pelo menos até mesmo, velho! O Perfeito, meu senhor, por respeito a semblante está a citurnas! Passou vários turos e o povoado com baixa ordem pública. O Zang levou um vassoura no BK? Por que? Tá dando lanche se você levar uma vassoura no BK? Vão Mirgausser Mais dorme brilha Eu pego Ataque esse maluco aqui Ataque esse maluco! Você leva uma vassoura no BK e os caras já aproveitam e falam Ah, varre o chão aí já que você trouxe velho! Coletor de Barbas Ótimo, mais Barbas para minha coleção, vou ter uma noite de sono muito agradável Conquistou vitória sobre os anões várias vezes Adão de corpos de ali, gato preto também Necromante level 15 Põe aqui Pode colocar uma guarnição aqui A vampira que a gente vai pegar vai ser da morte E que isso? Pera, ela é uma vampira da morte Que tem o atributo mestre das artes negras Que também já vem com a primeira magia da escola da morte Então ela tem tipo 2 parasita espiritual Ok, como isso funciona exatamente? Porque... Tô confuso agora O que acontece se eu pegar essa aqui e explode o jogo? Eu tenho medo velho Sim? Então a pedidos essa aqui vai ser a famosa, digníssima, Belle D'Alphine A vampira Dá pra pegar mais uma? Não, é 1400 Não, é 1400 É por tropas É por tropas Eu vou te ouvir Eu vou te ouvir Sim Essa foi a minha chamada A gente tem uma caminhada aqui e acho os orcs A gente tem uma caminhada aqui e acho os orcs Provavelmente eu vou pro Franz mesmo velho Bora a gente tentar ir Eu pisquei velho Eu pisquei velho Eu pisquei Foi a vó ali e já volto Franz Eu pisquei o cara Paul Seis alianças Agora tá bacana Agora tá bacana A parte boa do brigar com os anões é que tem as joias deles aqui, né? Vai dar bastante dinheiro se eu pegar Seria muito bom Sim Tem dinheiro pra pegar a lâmia? Tem Então tira um desse aqui Quem deseja o Red Kiss? Quem deseja o Red Kiss? O Boris tá longe ainda, bicho Dança macabre Dança macabre Sim, o Naper Arthur foi certo Tá, no próximo turno a gente consegue entregar mais território deles aqui E aí a gente Quando a gente alcançar Zivoraq A gente ataca A gente vai tirar dois exércitos deles Expedição ao Boris Mas não é uma expedição, bicho Tem nem dinheiro pra fazer a expedição Tá achando que a campanha dos anões do caos aqui ganhava 30 mil por turno? Cadê o Boris bom de X-Level? Deve estar em X-Level Só um palpite Esse cara tá recrutando o Barbalonga Confederação com o Ostland de Império Mais uns territórios na mão dele aí Mas tem uma ideia de perfuração de armadura? Ah, eu sei Tipo, brigar com os anões não vai ser um problema, tá ligado? Só vai ser demorada, porque os cara vai ter muito exército Mas o Belegar também tinha, né? E eles estão recrutando Barbalonga A maior parte do meu exército é tudo o Tier 1 Não sei se dá conta Talvez dê, sei lá Qual era divina? Zarek Zeus Deuses dos seus inimigos interviram diretamente na nossa vida Estão propagando a destruição pelo nosso reino Como enfrentaremos a ira de um deus? Chama Nagashi Chama Nagashi que ele resolve Você é um dos inimigos 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 Ok, os anões não estão com nenhum exército em cima das minhas cidades Eu vou fazer o seguinte Eu vou cometer um ato ousado aqui Um ato ousadíssimo Agora, a luz Tá, preciso de mais uma vampira aqui É a que eu peguei da morte né, então vou pegar essa aqui de... Sombras Sim, o Nehorata foi certo Agora... Aqui a gente vem pra... Eu vou só Estou indo Minha linha de sangue Seu último erro Seu último erro Nós estamos em acordo Nós estamos em acordo Ok, saqueando Agora aqui a gente vai atacar esse cara aqui Caras da Caracterial de Aliança Sem problema Vem aqui A gente vai atacar esse aqui, pilhar Pegar todos os dinos que tem aqui Que é 11 mil aparentemente E depois a gente volta atacando a parte de baixo ali Que os alunos vão querer vim atacar aqui Se eu ficava nessa região agora Então, bora lá Tá, vamos atacar... Pode ser o meio aqui mesmo Que eu vou quebrar o portão A gente manda os Spirit... Na verdade os piqueiros na frente Spirit e Host vão atrás de apoio Você espera aqui Cavalaria também espera aqui Estamos com muitos cavalinhos Então, vamos pegar aqueles pingardeiros ali Aí depois a gente manda a galera Aí depois a gente manda a galera Nem que pode mandar andando eu acho Na real, vai pra cima velho Eles não vão sofrer muito não E vai apanhar mais esse meu general Que tá tomando as balas ali E é o melhor do que vai ter Então, vou sair daqui Então, eu vou pegar aqui Eles tem porteiro Mais de um aparentemente Então, eu vou pegar aqui Eles tem morteiro... Mais de um aparentemente Vem aqueles arqueios lá no fundo, ó. Besteiros. Pode dar um sopro nesse... Morteiro aqui. Não deve ser o suficiente pra fazer escorrer, mas tá bom. É que os armadeiros tá tudo na muralha, véi. Aí... É difícil deixar um dragão lá. Ah! 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 Ah, bom dia. Ah! Ah! Ah-ha-ha! Ah-ha-ha-ha! Ah-ha-ha-ha! Ah-ha-ha! Pegue-os! Ampire-os! Pegue-os! 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 Pega aqueles arqueiros aí que eles nem vão saber o que tá acontecendo Quase quebrando aqui 90 A gente manda primeiro essa galera na frente Aqui tem gente grande na porta 96, vamos, vamos, vamos 97 Vai, carai Vai da frente agora Deixa a infantilha passar primeiro E essa galera que também pode vir Porque eles são anti-infantaria Vamos treinando no portão ali, mas tudo certo Agora que a minha infantaria tá brigando com eles já Vamos mandar o dragão naquela que tá lá atrás Vamos tomar um naqueles podem nos juntar Esses arqueiros ali O que tá acontecendo? O lar vai nos juntar O lar vai nos juntar A morrer vai nos juntar Não pode continuar Duas vezes a gente está brigando com eles já Não pode continuar Correia Acontece-me, na outra parte! Os caras estão focando um pouco com o Flash É, o Ixarge é anti-grande, essa facção é praticamente tudo anti-grande Ainda foi o suficiente para os caras correm O suficiente para os caras correm, fazer tudo torto Eu poderia ficar nessa cidade nem se eu quisesse depois, o tanto que eu vou perder aqui para ganhar essa batalha Desce aqui um de vocês Vem pra cá rapidinho É aquele espingardeiro ali Tenta voltar aqui vocês, já pararam pra caramba E oferecer um de VALMIR, morto Sai dai que ta vendo os cavaleiros de atirante grande Ah, se bem que não, ta vendo só os cavaleiros de miliceiro Mas pode continuar brigando Pegue essa galera aqui Cavalarinho entrou aqui agora Vai atacar os arqueiros do morteiro, principalmente ali Tão muita morte Tão muita morte Pega esse morteiro aqui Agora a cavaleira antigrande ta aqui Sai dai Vamos mandar a minha cavaleira antigrande pra bater na deles ali agora Junto com meu vansfera Cadê meu vansfera Cadê meu vansfera Cadê meu vansfera O meu vansfera Vá atingir Vá atingir Vá atingir Tão muito bem Vá atingir Vá atingir Vá atingir Vá atingir Vá atingir Vamos pular agora... Só aquele fio que a gente faz pra pegar um dinheirinho, né? Ok, vamos ocupar... Não, ocupar não. Tô louco. Se eu ocupar aqui eu morro. Engenheiro de combate. Esse aí tem estabelecimento para o Cerco. Esse aí promete. Conquistou vitórias em várias batalhas de cerco. Agora a gente volta pra cá. Vamos pegar nossa reposição. Acho que só teria dado totem ali se eu tivesse ocupado, infelizmente. Mas tudo bem. Pode melhorar essa cidade aqui. Forte Sangrento level 4. Esse forte aqui level 3. Aqui... Acho que a gente consegue bater no Gashinagi. O exército dele é praticamente só arqueiro. Eu não tenho quase nada pra pegar arqueiro. Além das minhas invocações de um milhão de zumbis. Aí, obrigado. Ok. A gente vai jogar tudo que a gente tiver de zumbi em cima deles, enquanto a gente cerca com tudo que a gente tem de esqueleto. E isso aí. Esqueletinhos. 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 Esqueletinho. Esqueletinho. Esqueletinho pra todo mundo. As lâmias no extremo dos lados aí Elas são rápidas Vamos lá, já começam aí as mil e uma invocações 50 tanjos de zumbi Minhas mãos se tornam fortes Minhas mãos se tornam fortes Rápido A morte para a vida Algo A morte para a vida Escrita Acabou os exércitos... Ah, sim, com certeza, os caras usavam elefante, né? Eu não vou ler essa mensagem inteira porque essa palavra com EMA desse povo... Por algum motivo dá ban na Twitch, então... Mas... Pensa que eu li, tá? A nossa Lâmia, eu acho que ganha do Gashnag sem nenhum problema... Seu tempo acabou! Mais um B... Lâmia... Vamos lá... Isso aqui vamos aí, a debuff... Isso aqui vai tirar a liderança do Gashnag... Mais um B... Voltou para a morte! O vivante vai nos juntar! Sorcero! Em minha casa! Não, 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 não! Minhas Lâmias já alcançaram ali os... Arqueiros... Vocês podem ir para cá, dando perfurante... Muito bem-vindo! Os caras atirem em movimento ainda, para ser mais chato... Não voaça ainda! Eu ganhei essa trilha, esse por aí... Nós somos a nova ordem! Cient Officers... Eles já estão perseguindo todo mundo, beleza... O Gashnag está quase caindo... Cai hein malandro! Vamos ver esse maluco aí, meu. Caraca, a gente perdeu uma vida. Socorro. Nossa. Pô, a gente tava ganhando pra caralho. O dead, por favor. Acaba logo, batalha. Acaba logo. Ah, eu precisava de um... Isso. Estamos bem. Estamos bem. Caraca, a gente tava ganhando, dei um zoom na batalha, tirei, tô perdendo. Ele tá em marcha, não precisa perseguir. Tá, vamos pegar a reposição. Se bem que 700. Ah, pega a reposição. Ah, você pega a reposição. Ah, você pega a reposição, é dois segundos, mano. Tchau, Gashnag. Volta pra cá. Volta pra cá. Ah lá. Onde que eu falei que eu construí a parada? Aqui embaixo, né? Já tá construída. Tá, cara que a Ayser precisa de guarnição. Então, pode colocar este daqui. Vem trazendo os vampiros aí. Aqui, a gente não vai precisar fazer nada ainda. Ok, vamos passar o turno aí. Acho que já fechamos por hoje. De Warhammer. Vampiro matando vampiro? Pera, se humanos matam humanos, orcs matam orcs, anões matam anões, por que vampiro não pode matar vampiro? Ih, rapaz. Ih, rapaz. Retreat. Você não vai ter o que eu quero saber atacar de novo, eu acho. Se tiver, ferrou. Se não tiver, você só tomou atenção a toda, meu querido. Nossa, o cara foi muito burrão, mano. O cara foi muito do burro, mano. O cara foi muito do burro, mano. Eu tô surpreso que ele conseguiu alcançar daqui de baixo até aqui, velho. Tô surpreso. Vamos salvar essa bagaça aqui e a gente continua na live de amanhã. Obrigado.